O meu nome é Igor, trabalho aqui no Giuseppe e Joaquim como empregada de mesa. Olá, eu sou o Diniz, trabalho no Giuseppe e Joaquim, sou cozinheiro e sou português. Olá, sou a Nilza, sou cabo-verdiana, sou empregada de limpeza. Olá, sou a Fabiana, sou brasileira, sou empregada de mesa aqui no Giuseppe. Eu vou ao Nepal, aqui trabalho quatro anos, estou em restaurante sempre, eu trabalho quatro anos, continuo. Eu faço cozinhar italiano, eu cozinheiro. A vida é boa aqui, eu gosto, gosto é Portugal, sou cultura um pouco diferente, mais gosto da minha cultura, sim. Nós aqui trabalhamos com um egípcio, com um indiano, nepalesos, temos um italiano, brasileiro e português. Aprendemos várias coisas, pronto, às vezes não aprendemos a falar o correto, mas aprendemos assim, brincamos uns com os outros, aprendemos assim uns nomes engraçados, umas palavrinhas curtas, mas aquelas pequenas frases do dia a dia, bom dia, bom dia, bom noite. Eu fiz dia a fim de segunda em Cabo Verde, vim para estudar, mas não deu. Eu fico em Portugal agora, sempre fico em Portugal, agora não vai ao Nepal, agora gosto de Portugal, porque aqui no meu país não há muito dinheiro, também. Muito político cresce no meu país, tudo fechado, muita gente não trabalha, depois não há muito dinheiro, depois não há escola, não há nada, tudo é família que vai cá, agora. A mãe, um pouco de tempo, estuda, tenho que ir à escola para estrangeiros, na língua, que é mais difícil, estudar a língua. Costumamos partilhar, quando estamos comendo, costumamos compartilhar. Da minha família, da minha cultura, da pessoa brasileira. Portugal trabalha muito bom, eu muito gosto, porque Nepal, Portugal, igual clima, clima, igual temperaturas, igual, eu gosto de Portugal. Eu, 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 hindu, eu, cristiano, pouco, pouco diferença, só isso, outra coisa não há diferença, igual, gente igual, tudo, coisa igual, Eu, 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 face também, igual, portugues, Nepal, igual.